O Seu Nome O Seu Nome eu anotei na minha agenda Porque foi inespecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Com a boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Como de medo de te perder Daquela frio sua diversa Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você O Seu Nome eu anotei na minha agenda Porque foi inespecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Sinto tanto tua falta Volta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Ou de medo de te perder Daquela frio sua diversa Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Ou de medo de te perder Daquela frio sua diversa Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, como eu queria te encontrar Pra compensar todo o meu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto tua falta Volta 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 Volta